Música Olá, no ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras anunciou redução do preço da gasolina em 3%. A partir de hoje, os novos valores já estarão mais baratos nas refinarias. É a maior redução dos valores da gasolina e do diesel combustível de 2018. E o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que apure a existência de cartel no setor de combustível. Para ele, o consumidor tem o direito de escolher o preço mais baixo. Encaminhamos ao presidente do Cade uma solicitação para que a nova política que está sendo implementada pela Petrobras ela gere as consequências no bolso do consumidor. A disputa, a concorrência entre os fornecedores é que fixa preço e o consumidor tem direito a ter o preço mais baixo, escolher o preço mais baixo. Isso só se dá quando existe concorrência, quando não há cartel. E o que nós estamos vendo é que os resultados já obtidos quando há queda no preço da Petrobras essa queda não se reflete nas bombas de gasolina. Ou seja, o consumidor não está sendo beneficiado por essa nova política. Em uma entrevista à Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul, na manhã de hoje, o presidente Michel Temer confirmou a determinação do governo de fiscalizar a atuação dos postos de combustíveis. Nós recuperamos a Petrobras, recuperamos com o aumento do valor de suas ações, com a sua atuação muito eficiente. E lá decidiu-se fazer os aumentos ou as reduções de acordo com os preços internacionais. Então, ora tem aumento ou ora tem redução. Muito bem. Quando tem aumento, os distribuidores, enfim, a bomba de gasolina registra o aumento. Quando tem redução, não registra redução. Daí se vem o novo aumento, o novo aumento é sobre o preço anteriormente cobrado. Nós não vamos permitir isso. Nós vamos botar a Polícia Federal, o Cade, atrás dessa fiscalização, para exatamente impedir essa espécie quase de, digamos, de agressão ao consumidor. Nós queremos que isso seja cumprido. Essa providência está sendo tomada. Além da recuperação da Petrobras e da fiscalização dos preços dos combustíveis, o presidente Michel Temer também falou sobre a reforma da Previdência na entrevista à Rádio Guaíba. Por isso, vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais detalhes dessa entrevista. Olá, Luana. Boa tarde. Olá, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos. Antes de falar da reforma da Previdência, vamos falar de outros temas que o presidente falou nessa entrevista à Rádio Guaíba hoje de manhã. O presidente falou sobre a situação dos refugiados venezuelanos, que vem preocupando o governo permanentemente. E, por isso, o Estado criou uma identidade provisória para que se possa saber quem são essas pessoas e a situação delas aqui no país. O presidente também falou de economia, afirmou que a produção industrial está crescendo e que os juros e a inflação estão mais baixos. Segundo o presidente, nunca foi posto em prática no país um projeto de governo, um plano de governo. E esse governo está fazendo isso e esse governo o presidente qualificou como um governo reformista. Agora, falando de reforma da Previdência, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma. Vamos ouvir, então, esse trecho da entrevista. Mais do que importante para o país, é importante para os aposentados, importante para os pensionistas, importante até para os servidores públicos, porque você sabe, Rogério, com esse déficit no ano passado de cerca de 270 bilhões, com o anúncio de um déficit no ano que vem de mais de 310, 320 bilhões de reais, daqui a pouco vai ter que cortar a aposentadoria, pensões, vencimentos de servidores públicos, como, aliás, você sabe que aconteceu em estados brasileiros e aconteceu em estados estrangeiros. Veja o caso da Grécia, o caso de Portugal. Eu confio muito que hoje o povo já está consciente que é fundamental fazer essa reforma, porque, em primeiro lugar, me permita dizer, ela não atinge os mais carentes, os mais pobres. Ela não alcança, aliás, estão todos preservados. Começa hoje a Operação Carnaval 2018. Ela será realizada em todo o país pela Polícia Rodoviária Federal. Nos últimos cinco anos, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina concentraram quase 30% dos acidentes graves no período do Carnaval. O policiamento será reforçado nos locais e horários de maior incidência de acidentes e de crimes. Segundo a PRF, o Carnaval é um dos períodos mais críticos nas estradas, porque o fluxo do veículo é muito grande e há uso abusivo de álcool. E você vê aí na tela o movimento em uma das principais vias de saída da capital do país. Lembrando que os motoristas devem ficar atentos para garantir uma viagem segura, se informando sobre as distâncias, condições de tempo, pontos de parada, além da revisão do veículo. E os aeroportos estão mais movimentados. São mais de 10 milhões de viajantes brasileiros e outros 400 mil estrangeiros que aproveitam para curtir a folia. De olho nessa movimentação, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, realiza a operação a aeroportos, para garantir os direitos dos passageiros. A operação começa hoje e vai até o dia 18 de fevereiro. Cheque-in feito, documento e bilhete na mão. Tudo pronto para embarcar. E na mala? Muito protetor solar, além das fantasias também, e muito glitter, claro, para pular o carnaval. Conhecer os bloquinhos que eu ainda não conheço, percebi que o carnaval de bloquinho tem ganhado muita repercussão, certo? E também rever a sapucaí. O Mairon e Laís até despacharam uma mala, só com as fantasias, para curtir a festa. E querem chegar direto na folia. A gente já vai chegar, deixar a mala no apartamento, descer para a praia e já vai direto para o bloquinho. Estamos até com Havaiane Tênis para descer direto e começar hoje, só parar a segunda. E essa agitação toda não anima apenas os blocos de carnaval, as ruas da cidade. Também movimenta e muitos aeroportos. Aqui em Brasília, por exemplo, cerca de 250 mil pessoas devem passar por aqui neste carnaval. Para que não haja problema no deslocamento de ninguém, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aumentou a fiscalização nos aeroportos de Brasília, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A agência vai observar se as companhias aéreas estão respeitando os direitos dos passageiros, como informar sobre cancelamentos e atrasos nos voos. A gente vai cobrar das empresas aéreas que informe para o passageiro qualquer motivo de atraso, cancelamento ou problema nos voos do passageiro. Os passageiros também têm que ficar atentos. A dica é ler as regras de cada empresa sobre as bagagens. Chegamos duas horas antes para poder despachar, não enfrentamos fila e agora a gente está tranquilo para poder embarcar. Eu quero brincar com meus primos, com minhas primas, jogar futebol, mergulhar. Qualquer reclamação, o passageiro deve procurar a empresa aérea em primeiro lugar. Caso não resolva, deve procurar a ANAC pelo telefone ou pela internet, ou ainda fazer uma queixa na página consumidor.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho